Música Nos dias 14 e 15 de setembro, o TCE de Mato Grosso realiza o segundo workshop do programa de apoio ao gerenciamento do planejamento estratégico dos municípios de Mato Grosso, o GPE. A capacitação desenvolvida pela Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação, a CEPLAN, será realizada de forma virtual para mais de 24 municípios que assinaram o termo de adesão ao programa. O conselheiro-presidente José Carlos Novelli, idealizador do GPE, fará a abertura da capacitação e, na sequência, os professores da UFMT vão iniciar as atividades. É o Tribunal de Contas de Mato Grosso implantando a cultura do planejamento na administração pública municipal.